Eu sei que tá difícil sobrar aquela graninha no final do mês pra você viajar, comprar aquilo que você gosta, fazer aquilo que você quiser E é por isso que eu separei nesse vídeo 5 coisas que você pode fazer pra ter uma renda extra no final do mês e ganhar por volta de 100 reais por dia São coisas que eu testei e você também consegue, já vou te adiantar aqui que você não precisa ser um gênio da internet pra você fazer aquilo que eu vou te mostrar Você já pode sair desse vídeo e começar a praticar, é por isso que esse vídeo pode ser a virada de chave da sua vida, então vem comigo Fala pessoal, o Thiago Hora aqui, eu já vou pedir pra que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva no canal, porque assim você me ajuda a continuar produzindo esses vídeos E você deixando o like e se inscrevendo já paga o meu serviço, tudo bem? Então, deixou o like, se inscreveu, agora vamos pro que importa Primeira coisa que você tem que saber pessoal é que é o seguinte, por mais que o tema desse vídeo seja renda extra Pode ser que algum desses fatores que eu te mostro aqui, alguma dessas coisas, seja o trabalho da sua vida Eu não sei quanto que você ganha, eu não sei o que você faz, pode ser sim que isso aqui não seja uma renda extra pra você Pode ser que você foque, você se empolgue, isso vira o trabalho da sua vida Seja aquilo que coloque o pão na sua mesa, aquilo que coloque o dinheiro no seu bolso, aquilo que vai te fazer uma pessoa mais próspera, eu não sei Por isso que a gente fala aqui renda extra, porque a gente abrange um modo geral, mas não se limita a renda extra Foca nisso aqui, que pode ser que isso aqui passe a ser o seu trabalho ideal, tudo bem? Então vamos lá Primeira coisa que você pode fazer é vender produtos do exterior, como assim Thiago? Você vender produtos do AliExpress, da Shopee, desses sites aí chineses que você pega lá de fora que é muito mais barato Vou te dar um exemplo, tá? Eu comprei ontem esse negocinho aqui, que é um ring light, tudo bem? Comprei na Shopee, paguei 2,99 porque eu comprei 2, ou seja, eu comprei na Tacado e saiu mais barato 2,99, eu tava vendo aqui no Mercado Livre quanto que o pessoal tá vendendo aqui no Brasil Eles tão vendendo aqui no Brasil a 20, 25 reais Eu fui numa banca pra comprar isso aqui, tava 40 reais Lembrando, 2,99 Agora eu vou te mostrar qual que é o lucro se você pegar em grandes quantidades Eu já vou falar também lucros sobre impostos, tá? Ah, Thiago, você tava falando aqui lucros, mas tem impostos Não, eu já vou colocar tudo isso aqui na conta E você vai ver que mesmo assim ainda vale a pena você vender produtos do exterior Então vem comigo, presta atenção Se cada um desses daqui custa 2,99 Eu vou colocar aqui mais 60% que pode ser o imposto que você tem aí pra importar esse produto, tá? Então 2,99 mais 60% dá 4,78 Ou seja, um desses daqui vai sair pra você a 4,78 Se você vender ele a 19 reais, que dá pra vender a 19, 20, não importa Você vender nos grupos da sua cidade, tá? Se você vender a 19 reais, menos o valor que você pagará por cada um Será 14,22 de lucro Ou seja, arredondando, 15 reais de lucro por cada venda disso aqui Thiago, é muito pouco, gente, eu tô falando de uma coisa de 2,99 Você tem 15 reais de lucro, isso é muito fantástico Pra você vender um negócio desse, você vai usar nos grupos da sua cidade Vai lá, entra nos grupos da sua cidade Feira do rolo, sei lá, desapego Entra nesses grupos e começa a vender esses negócios Começa a postar, você vai ver que tem resultados As pessoas vão começar a te chamar As pessoas são grandes consumidores disso aqui Eu mesmo, eu compro direto, olha só Compro coisa pra caramba, né? Dessas coisas, eu sou um grande consumidor disso Tem muita pessoa que quer mais ainda Agora vamos lá, você usou uma horinha do seu dia Colocou nos grupos da sua cidade Você conseguiu vender 20 desses daqui Se você vende 20 desses com o lucro que a gente separou de 14 e 22 São 284 reais no final do seu mês Thiago, é muito pouco, gente Eu tô falando de uma horinha por dia Pra você separar uma hora pra você usar isso aqui Pra você começar a postar nos grupos da sua cidade Pra você começar a divulgar Agora vamos supor que você separe 3 horas do seu dia E venda 76 desse aqui Thiago, é impossível vender 76? Não é, gente É totalmente possível Dá pra você vender, eu já vendi mais do que isso aqui Com produtos mais caros Por exemplo, esse relógio Que eu vendi ele a 280 reais Pagando 60 reais em cada um deles Eu pagava 60 reais, vendia 280 E vendia muito mais Eu tô falando de 6 mil reais por mês aqui Vendendo um reloginho, gente Tá? Então vamos lá que você vendeu 76 desses ring lights aqui Se esforçou, usou 3 horas do seu dia durante o mês Vendeu 76 no seu mês O seu lucro é de 1.080 reais Aí começou a já dar uma empolgada em você, né? Melhor, eu tô te falando o seguinte Isso aqui é o mínimo O mínimo Você não precisa ficar preso nisso aqui Você pode vender relógios Você pode vender fone de ouvido Você pode vender o que você quiser, tá? É só você pegar Posta no grupo da sua região Posta no LX Começa depois a fazer Links patrocinados Que aí você vai crescer mais ainda E tem gente que vive disso Tem gente que só vende isso na internet A gente viu aí várias empresas que cresceram só fazendo isso Começaram a vender Começaram a pegar coisa do exterior Começaram a fazer isso Daqui a pouco tava gigante Faturando milhões por mês Então sim É possível Você consegue Qualquer um pode conseguir Só você ir num site bom Tiago, me diga um site bom Te indico A Shopee A Shopee ela é um bom site, tá gente? Eu não tô recebendo nada pra falar isso aqui Eu tô te indicando uma coisa realmente boa A Shopee ela é muito boa E ela entrega rapidinho Os vendedores de lá Os vendedores de lá Sempre entregam rapidinho Então é bem tranquilo, tá? E lá você também consegue comprar no atacado Você sai mais barato Tem tudo isso E ganha moedas E é um monte de coisa, tá? Não vou entrar fundo aqui Porque eu tô fazendo muito anúncio de graça Tá bom? Então vai lá na Shopee Pesquisa os produtos que tem alta na sua cidade Consegue comprar lá Vende aqui E você vai sair no lucro Pode ter certeza Segunda coisa pra você fazer uma renda extra Na internet também Na sua casa De qualquer lugar Pra você ter aquela graninha no final do mês É a gestão de mídias sociais Quantos médicos você conhece? Quantos psicólogos você conhece? Quantas pessoas que tem uma lojinha? Seus amigos Seus familiares Tem um negócio próprio Então se você é um gestor de mídias sociais Você cuida das mídias sociais Daquela empresa Daquele profissional Ou seja Você vai fazer os posts pra eles Você vai agendar posts Você vai fazer os textos das postagens Vai colocar as hashtags Vai fazer as postagens E isso um profissional de mídias sociais Geralmente cobra por volta De R$299 a R$1.000 Por cada gestão de mídias Gente, eu tô falando de uma coisa Que você consegue aprender Tranquilo, beleza? Se você quiser se aprofundar mais Eu vou deixar o link na descrição Tá? Um link onde você vai se aprender certinho Sobre mídias sociais Que tem muita gente faturando uma grana Com isso aqui Tá? E tem gente trabalhando a fundo Minha noiva, por exemplo Minha noiva não Minha mulher agora, né? Natália Ela tá trabalhando com mídias sociais Na minha agência Ela é uma gestora de mídias E ela trabalha só com isso Então não precisa ser uma renda extra pra você Esse daqui pode ser o seu trabalho Tá? Tem gente faturando de, sei lá R$1.000, R$5.000, R$1.000, R$10.000, R$15.000, R$20.000 por mês Com mídias sociais Você também consegue Tá? Então tá no link da descrição Se você quiser aprender também Isso aqui é muito fácil Não tem segredo, tá gente? Ah, isso aqui só gênios consegue Não Você também consegue Só basta um esforço seu E pode virar seu trabalho Isso aqui é uma profissão do futuro Inclusive tem algumas faculdades Que já estão incluindo Gestão de mídias sociais Na grade da faculdade, cara Vai lá no link da descrição Aprende que você vai conseguir Se você começar a investir nisso daqui Você vai ter um retorno imenso lá na frente Porque isso aqui é o futuro Tá? Tem muita gente ganhando grana com isso E lá no futuro vão ganhar mais ainda As faculdades já estão enxergando isso E já estão colocando isso aqui Imagina você no mercado Antes desse mercado estourar de vez Já tá estourando Mas você pode entrar antes dele estourar de vez Que aí você vai ter uma riga ali enorme, tá? Gestão de mídias sociais Fica a dica aí pra você Terceiro método pra você ganhar dinheiro Com as mídias sociais Inclusive eu já fiz também É criação de sites Como Freelance Tiago, como assim? É muito difícil criar sites? Não, pessoal Não é difícil criar sites Hoje em dia Pra você criar um site É só você arrastar e soltar A gente tem aí o Word Express A gente tem a Wix Que é uma ótima plataforma Pra você fazer sites E como que você vai conseguir esses clientes? Você vai lá na Get Ninja Você vai lá na 99 Freelance Tem muitas pessoas que pedem esse serviço Você vai lá Pega o contato delas Chama elas Fecha o negócio É muito simples Cara, você não tem noção Vai no site da Wix Dá uma passadinha aí Daqui a pouco Depois desse vídeo Vai no site da Wix Olha como é criar um site Você vai arrastar e soltar É só isso É só isso E as pessoas pagam de R$1.290 no começo A R$6.000 Eu, por exemplo, cobro R$6.000 Pra fazer um site institucional Institucional é aquele site Que só tem coisas da empresa ali Sem venda de nada Agora se for a gente falar aí De um e-commerce Aí é R$12.000 pra R$15.000 Sites que você arrasta e solta Gente, você não tem noção Do que eu tô te falando Sites que você arrasta e solta Você consegue aprender isso aqui Varando Em 5 dias, tranquilo Tranquilo Tiago, você tá exagerando Não tô Eu não tô exagerando É isso aqui, gente Muita gente se cala Pra falar pra vocês Porque é realmente Coisas que dão lucro E tem pessoas que não gostam De falar isso pra vocês Pra não saturar o mercado Eu não acredito De saturação no mercado Na internet Eu acredito que tem espaço Pra todo mundo E é por isso que eu tô falando Isso pra você Então Criação de sites Como freelancer Meu, você vai estourar demais Você vai estourar muito Porque tem muita empresa Que procura isso aqui Escuta o que eu tô te falando Também vou deixar no link Da descrição Se você quiser aprender Isso aqui Quarto tópico Para você ganhar dinheiro na internet Uma quarta renda extra É você fazer edições Ter vídeo Thiago, é difícil Fazer edições de vídeo É como site Não é como antes Tá, gente Lógico É um pouquinho mais complicado Tem um pouquinho mais De esforço Que você vai ter que dedicar Pra aprender isso aqui Porém É um dos que mais Vem crescendo Todo mundo agora Precisa de um editor de vídeo Uma empresa precisa De um editor de vídeo Pra fazer gestão de mídias também Todo mundo precisa Eu, por exemplo Tô precisando de um editor de vídeo Né Na verdade Preciso de mais um Eu sempre gosto De deixar um aqui E outro Então Tem que ter dois Então Geralmente Muita gente Tá pesquisando Procurando editores de vídeo E lá no 99 Freeland Get Ninja Você também consegue Né Ver o tanto de procura Que tem sobre esses profissionais E edição de vídeo Não é uma renda extra Por isso que ele é mais difícil É uma profissão Tá Tem gente faturando aí De 5 15 mil reais Editando vídeos Né Fazendo com que As suas clientelas Sua clientela Sempre fixa Então as pessoas Têm uma segurança enorme Com essa profissão Então editor de vídeos É uma profissão Não é renda extra Tá Se você quiser aprender Vou deixar também no link Pra você Mas lembrando É uma profissão Você tem que querer Se você querer Você vai trabalhar Só com isso aqui Fazer muita grana Na internet Tudo bem? A quinta e última coisa Pra você Fazer uma renda extra E essa que qualquer um consegue É vender Como afiliado Como assim Tiago? O que é venda Como afiliado? Você vai lá no site Da Hotmart Você vai no site Da Monetize Da Edu Da Bripe Você consegue se afiliar A produtos lá Seja eles físicos Ou digitais Por exemplo Imagina só Eu quero me afiliar Vamos supor que alguém Esteja vendendo Esse microfone Lá na Monetize E eu vou me afiliar A esse produto Como assim? Eu vou vender Esse produto Porém não sou eu Que vou entregar É o vendedor Que vai entregar Eu só vou pegar O dinheiro pra mim Isso é verdade Tem muita gente Faturando muita grana Com isso Cria lá na sua conta Cria lá na Hotmart Ou na Monetize Ou na Edu Você vai ver Que existe isso E tem muita gente Também vendendo O curso Que nem é seu Por exemplo Imagina só Um curso aqui De como fazer Bolinhos cookies Você vai lá Se afilia Isso aí Coloca nos grupos Da sua região Nos grupos Da sua cidade As pessoas compram Quando elas comprarem No link O dinheiro vai vir Pra sua conta E quem tem que entregar O curso É o cara O vendedor Você tem as vezes Comissão de 60 70% Você tem umas comissões Bem altas Tem também gente Que não só é fonte de renda Como gente que trabalha Com isso Então vender como afiliado É uma ótima fonte De renda Essas 5 coisas Que eu te mostrei aqui São coisas que eu fiz Então sim Tá testado E aprovado Coerência ética Eu tô te mostrando Aquilo que eu sei E fiz aquilo Que eu tô te mostrando Isso é coerência Tá Então São tudo aquilo Que eu testei E tá aprovadíssimo Não precisa ficar Com medo de fazer Vai Faz E você vai conseguir Se você se esforçar Eu vou te lembrar Uma coisa aqui Nada é tão poderoso Quanto o esforço De alguém Beleza Disciplina Esforço E foco Pega um desses aqui E foca pra sua vida Você gostou de mídias sociais? Foca em mídias sociais Vai lá no primeiro link Da descrição Aprende sobre mídias sociais Comece a trabalhar com isso Você gostou de edição de vídeo? Caminha pra edição de vídeo Você gostou de venda De coisas do exterior? Vai com isso Não importa Faz aquilo que você gostou daqui Pega essas 5 coisas Coloca na balança Mas não deixa pra depois Não deixa pra depois Quando você deixa pra depois Tudo na sua vida Fica pra depois Pega essa dica que eu te mostrei Pega essas 5 coisas Escolhe uma agora E faz Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado Deixa o like nesse vídeo Se inscreva no canal E deixa o sininho aberto Pra você receber sempre mais dicas Se você quiser me seguir no Instagram Também lá Eu coloco bastante conteúdo Que vai te ajudar O Instagram é o Thiago Hora Tudo bem? Eu fico por aqui E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau